Em 2023, a Câmara de Vereadores de Itajaí coloca em prática o projeto Câmara Mirim. De abril a setembro, os vereadores mirins participam de sessões mensais para deliberar sobre assuntos do cotidiano desses jovens parlamentares, que também são estudantes dos nonos anos das redes pública e privada aqui do município. Para conversar sobre este assunto, nós recebemos no estúdio o vereador Adriano Clava, presidente da Escola do Legislativo, vereadora Maria Rosa Lennon Schulte. A Escola do Legislativo é responsável pelo projeto Câmara Mirim. Olá, vereador, bem-vindo. Muito obrigado, Júlio. Obrigado a todos da Câmara, aqui a todos da TV Câmara por me receber. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Vereador, antes da gente entrar no projeto Câmara Mirim, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, para o público, o que é a Escola do Legislativo que acaba abarcando esse projeto? A Escola do Legislativo é um projeto que começou nessa legislatura. Eu tenho a honra de ser o primeiro presidente da Escola do Legislativo. A escola, ela tem um tripé, três pontos aí que a gente coloca na mesa hoje. Trazer cursos de capacitação para os funcionários da casa, tanto os comissionados como os efetivos. Também preparar melhor o vereador e proporcionar para a nossa população cursos de capacitação e tantas outras ferramentas que a gente quer usar, como por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, o Câmara Mirim, que é algo focado na população. Desde que entrei nessa casa, em conversas com o nosso presidente Marcelo Werner, a gente tem falado sobre essa ideia de levar a Câmara mais perto da população. E a escola está fazendo isso através de um dos pontos, um dos tripés aí, né? Trazendo cursos de capacitação, trazendo informação para a nossa população. É a Câmara mais perto do seu povo. E o foco dessa gama aí de atendimentos é cidadania, é política? Qual que é o objetivo? Exato. A política, ela existe, a política partidária e também a ideia da política dos relacionamentos humanos, vamos trazer num linguajar mais popular, né? A ideia da escola não é fazer política partidária, mas fomentar a cidadania e politizar as pessoas no sentido de entenderem como funcionam os poderes, né? O próprio, daqui a pouco a gente vai estar falando, a própria escola do Legislativo com o projeto Câmara Mirim tem exatamente esse foco, fomentar a cidadania nos adolescentes, pré-adolescentes, jovens. Então a ideia é o quê? É trazer através desses cursos capacitação, informação para que as pessoas entendam como funcionam os poderes, como que a gente pode trabalhar harmonicamente nessa interdependência dos poderes. Então é bem didático, assim, a escola é bem didática. E ela nunca deve pender para um espectro político, seja ele de direita, esquerda, progressista, conservador, seja ele qual for. Sempre tem que estar dentro dessa ideia da neutralidade, trazendo informação de como as coisas são. Vereador, vamos falar então do projeto Câmara Mirim. Eu estou aqui no Poder Legislativo há 10 anos, desde que eu entrei esse fala em Câmara Mirim. E agora, efetivamente, pela primeira vez esse ano, teremos os estudantes aqui na casa vivenciando um pouco dessa experiência de ser vereador. Eu queria que o senhor explicasse para o público, assim, o que é esse projeto. Eu falei um pouquinho aqui, mas o senhor, como presidente da escola, vai poder abranger bem essas características do Câmara Mirim. Assim como você falou, eu vejo a empolgação nos seus olhos. É um projeto lindo, maravilhoso. Um pouquinho da história desse projeto, né? Já houve no passado uma Câmara Mirim, num outro formato. Nessa legislatura, nesse tempo agora que estamos aqui, um projeto que foi feito a muitas mãos, pensou num modelo de Câmara Mirim, onde a criança ou a pré-adolescente não ficasse apenas com o vereador ou passasse um dia com o vereador, como era no passado. Havia uma preocupação entre os vereadores, quando aprovamos o projeto do Câmara Mirim, de que não houvesse esse contato, porque às vezes o vereador não tem a didática ou não vai ter o tempo de estar o dia inteiro. E também, muitos pais, obviamente, não liberariam os filhos para ficar o dia inteiro com o vereador, almoçar e fazer uma fiscalização, algo assim. Então, nós criamos um modelo, ou melhor, copiamos um modelo que já existe no Estado, pedimos ajuda para a LESC, existe a Escola do Legislativo na Assembleia Legislativa em Florianópolis e lá, através da mentoria, digamos assim, da Escola do Legislativo de Florianópolis, a gente trouxe esse projeto para cá. Adaptamos, fizemos com a cara de Itajaí, com a cara peixeira que merece e é um prazer gigante a gente ver os alunos da nossa cidade poder estar participando. Como você bem falou, eles estão agora colocando em ação, esse projeto estão literalmente entrando em ação. Tivemos, ano passado, final do segundo semestre do ano passado, a votação, elegemos 17 vereadores mirins, concorreram pré-adolescentes e adolescentes da rede pública, da rede municipal e estadual e ali a gente pôde ver, a gente tem agora 17 vereadores mirins com 17 suplentes. Algo maravilhoso, algo fenomenal que eu acredito muito nesse projeto de formar uma próxima geração. E, vereador, você está falando aí das ações ano passado, que foi campanha nas escolas, a votação dos estudantes escolhendo o representante das unidades de ensino. Como que foi esse trâmite? O senhor visitou escolas, inclusive? Sim. Fui em algumas escolas, junto com a equipe, a nossa equipe da Escola do Legislativo, que merece todo o aplauso para o trabalho que tem feito. Fomos em algumas escolas, ensinamos eles como fazer, o que pode, o que não pode. Chegaram alguns casos agora, até numa reunião com alguns vereadores mirins, nós deixamos muito claro para eles o que podia, o que não podia. Você não poderia comprar um voto, você não poderia oferecer um lanche, você não poderia oferecer nada em troca do voto. E chegou a notícia para nós que em uma unidade, obviamente não vou falar qual, mas que um pré-candidato a vereador mirim ofereceu um chiclete, aquele babalu. E ali a professora, os agentes já orientaram isso, não pode. Então é muito didático, o que pode, o que não pode. É algo que a gente simula o que realmente acontece numa eleição, digamos, entre aspas, de verdade, porque eles viveram uma eleição de verdade. Então ali foi uma experiência maravilhosa a gente poder ir em loco, ir nas escolas, olhar no olho deles, explicar para eles que, olha, vocês podem fazer campanha, vocês podem se movimentar, fazer, mas dentro das regras, dentro das leis desta eleição. Foi maravilhoso porque foi fenomenal ver eles absorvendo, alguns deles já se manifestando, eu sou um candidato, eu acho que eu vou ganhar. E agora a gente está colocando eles para trabalhar aqui, não é, Carlos? Essa é a sua resposta e já faz um link com a minha pergunta sobre a contribuição dessa mobilização de campanha, de eleição na escola para essa formação cidadã que a gente já vem falando, não é? Exato, ali eles já têm esse contato das regras de uma sociedade, uma sociedade que tem regras, uma eleição tem as suas regras, os seus parâmetros a seguir. E ali eles puderam experimentar um pouquinho dessa experiência de eleição. Ali você já ensina que o vereador Mirim, o pré-candidato à época, durante o período de eleição, precisava estar, como falei, dentro das regras, fazer a campanha, apresentar projetos, olha, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso por você, fazer as suas promessas de campanha. E é muito bacana porque a gente escutando os eleitos agora, você fala, quantos votos fez? Ah, eu fiz cento e pouco, e aí? Não, eu falei isso, 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 eu prometi isso, isso e vou cumprir. Porque eu fiz um compromisso com o meu eleitor. Isso para nós é uma grande vitória, acredito que é alcançar um grande objetivo do Câmara Mirim, que é fomentar neles esse sentimento de cidadania. Poxa, eu represento alguém, eu preciso dar uma resposta agora para que essas pessoas que confiarem em mim, e mesmo aqueles alunos que não foram eleitos, que apenas votaram, poder se posicionar e perguntar para aquele candidato, ou melhor, aquele vereador, o eleito ou a vereadora, e aí, como é que está lá, como é que está o andamento, o que você está aprendendo? Eles são os representantes das escolas que são eleitos, estão aqui e vão levar essa informação daqui para as escolas. Essa troca de informação é riquíssima. E a primeira turma de vereadores mirins foi diplomada pela Câmara de Vereadores de Itajaí em novembro de 2022. Acompanhe na reportagem. É um momento ímpar na vida desses adolescentes, que a partir da cerimônia de diplomação, poderão tomar posse como vereadores e vereadoras mirins para mandato em 2023. A cerimônia de diplomação marca mais uma etapa do projeto Câmara Mirim, da Escola do Legislativo de Itajaí. A eleição contou com 47 candidatos e cerca de 4.700 estudantes eleitores, que escolheram seus representantes em cada uma das 15 escolas inscritas. As duas vagas remanescentes foram sorteadas entre os segundos colocados de todas as unidades, completando a legislatura com 17 parlamentares. Os 19 suplentes foram definidos por ordem de sorteio entre os demais colocados. A próxima fase é o exercício do mandato. E alguns deles já têm planos do que fazer. Eu acho que eu me candidatei porque eu achava que realmente a escola precisava de algumas mudanças e eu quero poder trazer essas mudanças diretamente. Eu planejo muito ajudar as pessoas que precisam, porque realmente tem muita gente precisando e é algo que eu quero muito. Todos são novatos na política e estão tendo o primeiro contato agora. Mas outros já seguem uma tradição familiar. A minha falecida avó já vinha com esse negócio de ser vereadora. Ela acabou falecendo, como dito antes, e deu-me a vontade de fazer o que ela queria fazer. E daí veio isso e acabei conseguindo se eleger. Conforme destacaram os parlamentares de Itajaí, o projeto Câmara Mirim é mais uma oportunidade de o Legislativo cumprir sua função social e ajudar a criar consciência sobre a importância do exercício da política e da formação de cidadãos comprometidos com a comunidade. Falava para eles da importância de servir. Somos servidores. O político tem que ter esse entendimento. Não é um projeto de poder, é um projeto de serviço. É servir ao próximo. Falei para eles da grande alegria que, para eles, é esse momento. Eu acredito que vai marcar a vida deles. Com certeza, ao longo da vida deles, eles nunca se esquecerão dessa experiência. Mas também vai marcar a vida de tantas outras pessoas que serão beneficiadas pela legislatura deles. Eu acredito muito que tudo começa na base. Eu tenho certeza disso. Então, eles aprendendo desde o início certo, eles vão longe. E longe por um caminho certo também. Estou muito feliz. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui junto com eles, porque eu sei que é possível fazer política pura e limpa e é necessário. Eu sei que teve e vai ter eleição. Pessoas vão ocupar esses espaços. Quanto mais as pessoas de bem participarem do poder político das eleições, melhor a sociedade fica porque mais retorna para ela. E a gente vê os jovens participar nas escolas de um processo democrático de eleição. E vir aqui, saber o que é um poder legislativo, o que é um poder executivo, o que é um poder judiciário, aprender cidadania. Nossa, é maravilhoso. Serão aí os vereadores, os deputados, os prefeitos do futuro. Não tenho dúvida disso. Vereador, a diplomação foi o primeiro contato, né? Que os estudantes colocaram o pé aqui na Casa do Legislativo depois de toda a campanha, toda a eleição. Então, como que foi participar, o senhor que presenciou ali com os demais parlamentares desse momento? Foi lindo. Os familiares estiveram juntos, né? O orgulho dos pais de ver os filhos ali, eles um pouco apreensivos, né? O que vai acontecer? Mas foi uma cerimônia muito bonita, muito emblemática, muito significativa, né? Felizes, já perguntando coisas. Eu lembro que eles perguntavam no mesmo dia, né? Como é que vai ser? Quando vão começar aquela ansiedade básica de todo eleito, né? Quando é que começa? Foi maravilhoso poder receber eles aqui. E os vereadores também votaram na escola, aprovaram a escola do Legislativo e vê que a escola está trabalhando para fazer um projeto tão lindo como esse e tantos outros que vêm por aí. Nessa legislatura, o primeiro ano dela, se concebeu o projeto votado e aprovado em plenário, né? Exato. Segundo ano, o grupo de servidores, o senhor presidindo, começou a implementar as iniciativas e teve a eleição. Agora é o terceiro ano dessa legislatura com os vereadores mirins aqui dentro. Exato, exatamente. Nessa ordem, nessa sequência. Você matou a charada aí. Então tá, vereador. A gente vai para um rápido intervalo e já retorna com o programa Legislativo em Pauta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. Arroba Câmara Itajaí. Retornamos com o programa Legislativo em Pauta. Hoje conversamos com o vereador Adriano Clava, presidente da Escola do Legislativo, sobre o projeto Câmara Mirim. Vereador, como vão ser essas sessões dos vereadores mirins? Como vão ser os debates? Vai seguir alguma coisa da sessão normal da Câmara? O que o senhor pode antecipar para a gente? Ainda está muito embrionário. A primeira experiência que a gente tem nesse novo formato. Em conversas com a equipe da Escola do Legislativo, a ideia é a gente tentar simular o mais próximo da realidade de um vereador eleito, um vereador como eu, por exemplo. Teremos algumas adaptações, algumas adaptações, porque são jovens, são adolescentes, pré-adolescentes, que a gente vai procurar dar um pouco de experiência mais leve para eles. Então vamos tentar não entrar naqueles debates mais calorosos, para eles poderem entender o funcionamento. vão sim participar de algumas sessões com a gente, observando outras talvez até ao lado de alguns vereadores, que é uma experiência bem bacana. Eles vão poder eleger a mesa, eles vão ter toda a experiência. Eles vão agora, inclusive já estão em campanha, Júnior. Já estão, eu já percebi no evento que tivemos. Tem as chapas, as articulações. Já estão articulando e a gente já percebe alguns líderes entre eles se despontando. E isso é bem legal, porque essa é a experiência que a gente quer proporcionar. Eles entenderiam um pouquinho. As sessões a gente vai ter alguma coisa simulando a realidade do que a gente vive, principalmente a sessão de eleição da mesa. A gente quer que ela aconteça mais ou menos como acontece aqui na casa. Então vai ser dentro dessa ideia. Muito embrionário. Talvez durante a caminhada a gente mexa alguma coisa em outra. Nós temos um regimento, você viu, você leu um documento grande que rege a escola, o projeto Câmara Mirim dentro da escola do Legislativo. A gente vai seguir o mais próximo do regimento interno da nossa casa, para que eles possam ter a experiência mais próxima possível da realidade de nós, vereadores. Vai ser uma sessão mensal, né, vereador? A segunda, segunda-feira do mês, de abril a setembro, os adolescentes vão estar aqui à tarde para a sessão. Vai ser transmitida nas redes sociais, como ocorre também com a sessão normal, a sessão dos adultos, digamos assim. E na primeira, em abril, já teremos então essa definição do presidente, da mesa diretora, presidente, vice, primeiro secretário e segundo secretário. Exato. A gente vai ter nessa primeira sessão, como falei, simulando e já vão eleger a mesa ali. A ideia é essa, é que eles tenham essa experiência, até ver ali a câmera na frente deles, não para intimidá-los, mas para eles poderem desenvolverem, né? Eu acho que vai ser uma grande lição de vida para eles. Eu, quando adolescente, tive professores que estimulavam muito a gente poder falar em público. Os 17 têm uma desenvoltura, assim, incrível. Incrível a desenvoltura de cada um deles diante de falar, diante do público. Então, essa experiência da primeira sessão vai ser basicamente isso. Eleger a mesa, já começar algumas experiências ali de parlar, né? No parlamento. E assim como vai ser transmitido, o público que quiser presenciar aqui, vir ao plenário também pode participar, familiares, amigos. Muito bem lembrado. Isso é muito bacana para eles. Eu acho que até é uma questão deles se sentirem honrados, prestigiados, né? E os parentes, com certeza, algum outro vão vir, mas está aberto também ao público. Prestigiar os nossos vereadores mirinhos, os nossos 17 vereadores mirinhos. Lembrando que ali não temos só meninos, temos meninas também, né? Meninos e meninas. Então, é bacana essa experiência. Você que está em casa me assistindo, venha. Venha, vai ser dia até... Dia 10 de abril, a primeira sessão. Dia 10 de abril, uma segunda-feira. Segunda-feira. A primeira sessão aqui, a partir das... 15h30. 15h30. É muita data. É muita data, mas, de qualquer forma, dá para te frisar que toda segunda, segunda-feira de cada mês, de abril a setembro, às tardes aqui na Câmara de Vereadores, vão ser com os adolescentes, os vereadores mirinhos, representando as escolas, as comunidades e vivenciando o parlamento, né? Exato. Então, todos convidados, né? Para uma segunda dessa aí, você poder estar aqui prestigiando, seria muito bacana para eles, uma experiência única. Vereador, o senhor antecipou ele um pouquinho, falando que tem um regimento interno específico da Câmara Mirim. Como a Câmara de Itajé tem o seu regimento, a Câmara Mirim também tem um regimento, ele é adaptado, mas o que a gente pode destacar? Tem votação? Tem tribuna? O que o senhor pode também já buscar desse documento para a gente? Temos tudo que tem direito, obviamente um pouco reduzido, né? Esse documento passou pelo crivo da nossa procuradoria aqui na casa, passou pela mão de muita gente para fazer um documento mais, o mais próximo, semelhante, né? Aquilo que é o regimento interno do vereador. Eles vão poder fazer algumas proposituras, vão poder até propor alguns projetos para os vereadores, vão poder fazer requerimentos, indicações, vão poder, por exemplo, trazer indicações da própria escola, senhor prefeito, lá na minha escola estamos com probleminha em tal setor, em tal coisa, ou senhor prefeito, em tal rua, próxima à escola, ou não necessariamente apenas no entorno ou internamente à escola, mas na sua região, no seu bairro, ou está muito aberto, assim como eu não legislo somente para o bairro onde eu moro. O vereador Mirim também vai poder ver e sai cada coisa, já escutei cada ideia de projeto, coisa maravilhosa, porque são uma cabeça fresca, né? Eles têm uma cabeça nova, uma cabeça preparada para trazer ideias novas, então a gente vai escutar muita coisa boa aí. Então indicações, requerimentos, né? E também outras votações, vão votar, então eles vão ter experiência muito rica, muito semelhante. Vão poder, a cada sessão, cantar o hino nacional, que é um símbolo da nossa nação, vai ter a leitura bíblica, como acontece na Câmara aqui, na nossa sessão. Isso é importante para a formação deles, eu acho muito importante. Vai ter a leitura do ECA também, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Também, exatamente, a leitura do ECA, bem lembrado. Uma adaptação também para o público, né? Exatamente. É o público mais jovem. Muito bom. E a Câmara de Itajaí, juntamente com a Assembleia Legislativa, promoveu o primeiro seminário de iniciação dos vereadores mirins da região da Foz do Rio Itajaí. Foram capacitados adolescentes eleitos vereadores mirins de cinco municípios. Acompanhe na reportagem. Em 27 de março de 2023, a Câmara de Vereadores de Itajaí realizou a primeira edição do Seminário de Iniciação do Vereador Mirim. Foram 90 adolescentes das cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Navegantes e Penha. A intenção foi capacitar os jovens eleitos vereadores mirins para atuarem nos mandatos em seus municípios. A realização foi das escolas do Legislativo de Itajaí e da Assembleia Catarinense. Conforme a diretora da Escola da Alesc, a intenção é fazer a capacitação em todo o Estado, a fim de que os adolescentes possam exercer com mais propriedade as funções, além de se tornarem cidadãos mais conscientes. Essa iniciação para uma formação, para a democracia, para a cidadania, e especialmente entender o que é ser um vereador, o papel de um vereador, e o seu papel enquanto cidadão também. Você só pode ser um cidadão se você souber, no mínimo, como é que funciona uma Câmara de Vereadores e qual é o papel do vereador, para que a partir daí você possa cobrar, para que a partir daí você possa, inclusive, sugerir também e participar mais efetivamente da vida da comunidade. Já o diretor da Escola do Legislativo de Itajaí, vereador Adriano Clava, destacou a importância de os jovens saberem para que serve a política. A Escola do Legislativo nasceu com o intuito de fomentar a cidadania, e para nós um prazer tremendo poder fazer isso, não somente para Itajaí, mas protagonizar no Vale, aqui na região toda, esse excelente projeto de poder levar um pouco de conhecimento, um pouco de instrução a respeito de cidadania, política, do jeito certo de fazer política, não como um projeto de poder, mas como um projeto de servir o próximo. A primeira formação foi sobre o papel do vereador, em palestra realizada pelo professor doutor em História, Ricardo Duve. Ele instigou as perguntas dos vereadores mirins sobre os problemas de cada cidade e as formas de resolvê-los. É muito importante quando a gente vê esse desejo, essa vontade, é uma vontade muito democrática deles mesmos, de quererem fazer parte da sociedade, entenderem que eles têm um papel a cumprir, e o papel específico que nesse momento eles têm na vida deles é o do vereador mirim. Então, entender o que um vereador pode fazer, um vereador mirim, para contribuir, para dar a vazão, digamos, razão, para essa vontade democrática que eles têm de participar, de contribuir, é muito importante. É o que a gente tentou trabalhar com eles hoje, dar os instrumentos para eles tentarem realizar aquilo que eles aumente. A segunda palestra foi realizada pelo também professor doutor em História, Luciano Daut da Rocha, que trouxe conhecimentos sobre a Constituição Federal e o Poder Legislativo. Ele também destacou a importância da Constituição para a cidadania e das normas legais para os direitos e deveres das pessoas. O mais importante é passar para eles que a política deve ser para melhorar a vida das pessoas, das comunidades, e que a gente pense que a política é algo para o coletivo. Sempre que a gente pensa em fazer política, em fazer formação política de jovens, é nesse sentido, de que eles entendam que é um momento da vida, no caso, eles estão vereadores, eles não são vereadores, a ideia de que a política precisa sempre ser renovada, que as gerações mais antigas têm que passar para as gerações mais novas, para que a gente continue mudando a vida das pessoas através da política. Os vereadores mirins questionaram muito e gostaram do aprendizado. É uma experiência muito boa, né, que dá a oportunidade de jovens e crianças aprenderem mais sobre a política. Sim, é muito bom aqui, eu aprendi muito, até porque agora eu posso até participar de um cargo político, eu tenho isso em mente para a gente aprender até. por que a gente não pode pedir tudo para todo mundo e aprender como que a cidade funciona. É uma experiência nova, né, é a primeira vez aqui em Itajaí, esse treinamento, mas é uma experiência muito boa, assim, os palestrantes, como a gente já teve uma palestra de manhã, foi muito bom. Vereador, como que o senhor avalia aí este seminário que envolveu vereadores mirins de toda a região, realizado pela primeira vez aqui na Câmara de Itajaí, um ano também de estreia aqui para o Poder Legislativo com o nosso projeto aqui itajaiense. Para nós, Júnior, um prazer poder ser protagonista, né, na região, recebemos ali vereadores mirins de Penha, de Navegantes, Balneário Camboriú, os de Itajaí e também vereadores mirins de Itapema. Para nós foi uma honra poder ceder o espaço aqui, os nossos funcionários que com certeza, né, são os melhores da região. Nós falamos de boca cheia, os nossos servidores são muito bem acolhedores, a gente tem esse protagonismo aqui na região. O balanço que eu faço, o que eu posso te dizer desse momento, é que foi maravilhoso poder ver exatamente a fala dos palestrantes, mais ou menos dentro daquilo, sem a gente combinar, que é o objetivo, né, o objetivo é o quê? Formar pessoas, fazer com que essas pessoas entendam que uma liderança não é para um projeto de poder, mas um projeto de servir, né, pensando no outro, nas pessoas, nos bairros, na cidade, pensando sempre no outro. Eu acredito que esse é o jeito certo de fazer política, né, não pensar em si, pensar no outro, como se fosse para ser feito para si mesmo, né, pensar no outro como a si mesmo, basicamente isso. Então, um grande sucesso, ao meu ver, a gente receber esses palestrantes, a quantidade de pré-adolescentes, né, e a representatividade dessas cidades da região, assim. Muito bom, espero, e espero, que possamos receber mais eventos como esse. A casa, já deixo aberto, registrado aqui, a casa está aberta para receber. Vereador, nosso tempo chegou ao fim, eu agradeço a sua participação aqui no programa, trazendo esses detalhes de um projeto aí tão esperado pela casa e que finalmente está andando agora, né, em 2023. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Júnior, obrigado a todos os funcionários da casa, a todos que nos acompanharam, muito obrigado mesmo. E que Itajaí seja cada vez melhor com projetos semelhantes a esse. O Legislativo em Pauta de hoje chegou ao fim. Obrigado pela companhia. Lembrando que você assiste a este e outros programas no canal 14 da Claro TV e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Acompanhe também as outras redes sociais, arroba Câmara Itajaí. Obrigado por estar com a gente e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto